Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Foleto, eu sou maquiadora e no vídeo de hoje eu trouxe essa opção de maquiagem super delicada, colorida e fácil de fazer. Como assim? Tudo isso numa maquiagem só? Sim, é possível! Eu super usaria isso aqui pra ir num casamento, numa festa, ela é coloridinha, mas super delicada, então você pode usar ali em várias ocasiões. Agora tá a época de formatura, né? Então dá pra super usar, inclusive eu tenho vários vídeos aqui sobre culto ecumênico, colação de grau, baile de formatura, ensaio fotográfico. Vou deixar aqui a playlist pra vocês. Então super dá pra usar aí em formatura e claro que você pode adaptar aí pra forma que você acha melhor, mais usável, mais dentro aí da sua realidade. Então vamos lá conferir o passo a passo dessa maquiagem. Vou começar com a água micelar da L'Oreal, como sempre. E de hidratante eu vou usar hoje esse aqui, é o bálsamo hidratante da Make More. Ele é um hidratante bem denso, só que ele deixa a pele mais sequinha. De base vocês não vão acreditar, mas eu vou usar a 150 da Revlon. Gente, voltou a vender em nova embalagem, ó, ela tá diferente e não sei se é por pouco tempo, não sei, mas eu achei ela na Estal Atacado aqui em Curitiba, tá? Eu sempre falo que o único lugar que eu compro as bases da Revlon é na Estal Atacado. Então eu vou colocar a minha base aqui e vou aplicar com uma esponjinha em todo o meu rosto. E essa base, vocês já sabem, né gente, é a minha preferida. Eu comprei outras pra testar, são boas, mas quando eu uso essa aqui, eu lembro porque eu gosto tanto dela. Ela é maravilhosa. De corretivo eu vou usar o corretivo da Vizela, esse aqui é o número 1. Olha, gente, nem parece que as madrugadas são intensas. Ah, socorro. Contorno da Boca Rosa Copacabana 1, o primeiro tonzinho. Com a pele ainda molhada eu tô fazendo isso, tá? Ainda não selei. Gente, aproveitando, me mandem sugestões de maquiagem aí que eu tô meio sem criatividade. Acho que eu tô tão envolvida aí no mundo da maternidade que a maquiagem tá ficando um pouco de lado. Então me mandem sugestões aí pra eu trazer vídeo de maquiagem que vocês queiram. Quando a pele tá molhada assim, o contorno é com batidinhos, tá gente? Pra não arrastar a base que tá embaixo. Pra selar eu vou usar o BT Skin Powder. Esse aqui é na cor Quartz. Primeiro com um pincel menorzinho eu selo bem aqui abaixo dos olhos. Aqui no cantinho do nariz também eu gosto de passar bem. E com um pincel maior eu selo todo o meu rosto. Com um pincel de contorno sujinho eu só vou dar uma contornadinha aqui nas laterais do nariz. Eu nem peguei mais produto, tá gente? Não gosto de tão marcado. E hoje eu vou usar esse blush aqui Revolution da paleta Check Glow Studio da Ruby Rose. E o iluminador Soft and Gentle da MAC. Também meu queridinho. Vou começar com essa sombra que é a número 36 da Stal Atacado. Com um pincel 135 da Dye Makeup. Eu vou aplicar ele aqui no canto externo subindo bem lá pro côncavo. Meu côncavo é mais pra baixo. Eu vou subir pra dar a impressão que meu côncavo é mais pra cima. Por causa da pálpebra caidinha. Movimento circular. E jogo aqui pra frente. Bem próximo aqui a sobrancelha, ó. Porque eu tenho a pálpebra caída. Pra dar uma levantada no olhar. Você pode fazer esse passo até com um pó mais escuro que a sua pele. Pra dar esse efeito bem legal. Agora eu vou pegar essa sombra aqui da Katarina Hill. É a segunda. Vou usar o pincel 136 da Dye Makeup. Que ele é menorzinho. Começar também aqui no canto externo. Vou mudar de pincel, gente. Eu vou pegar o S08 da Esfumato. Que ele é mais denso. Aquele lá é muito espaçado. Ó, esfuma aqui no canto externo. Esfumar bem com essa primeira sombra que eu apliquei. Pra ficar um degradê bem bonito. Não vai ficar nenhuma sombra marcada. E essas duas sombras são cintilantes, tá, gente? Ela não é aquela super cintilante. Mas ela tem um leve brilhinho. Com um pincel de sombra, assim, normal. Eu vou pegar essa sombra aqui, clarinha. A segunda. Vou aplicar bem aqui no início da minha pálpebra. Vou pegar um pouquinho dela aqui também, gente. A sobrancelha. Agora eu vou pegar o fixador de glitter da NYX. Esse aqui. Pego com o dedo mesmo. Tiro um pouco o excesso. E eu vou colocar aqui no meio da pálpebra. Dando batidinhas. E vou pegar o pigmento Reflects Transparente Teal da MAC. Eu compro essas frações de glitter da MAC no site Jana Importados. Ou na Flavinha Alonso, tá, gente? É lá que eu acho. E vale muito, muito a pena. São maravilhosos. Vou pegar, ó, e aplicar esse glitter aqui em cima do fixador. Tempo que eu não fazer uma maquiagem coloridinha, assim, né? Eu gosto de maquiagem mais delicada. Mas dá pra ser uma maquiagem delicada colorida. Não tá ficando nada muito pá. Quer dizer, tá, né, mães? Ainda usável. O que vocês acham? Usaria essa maquiagem aí pra uma festa, pra um casamento? Enquanto meus cílios secam, eu vou aplicar o batom. Esse aqui é o número 35 da Latika. Que ele é um nude, assim, um marrom meio rosado. Olha que lindo esse batom, gente. Bem nudezinha, rosinha. Lindo. Ah, gente, vai. Olha que delicada que ficou. Eu super iria numa festa, num casamento. Tranquilamente. Olha que linda. Os cílios que eu apliquei é o E05, tá? Daquelas cartelas da China, não tem marca. A referência é E05. Ai, amei. Eu vou optar por não passar nada aqui, gente, a raiz dos cílios. Vou deixar bem limpinha essa parte. Mas você pode esfumar ali a sombra que a gente usou na parte de cima. Essa sombra mais rosadinha, mais roxinha ali. Fica a seu critério. Eu vou passar só a máscara de cílios nos cílios inferiores. Ai, gente, eu amei essa maquiagem. O que vocês acharam? Achei super delicada. Minha cara. E vocês viram, né, que foram poucos produtos. Super fácil de fazer. Bem simples. Sem segredo nenhum. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei antes, deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos, de maquiagem que vocês querem ver aqui. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva. Dá um like nesse vídeo pra mim que me ajuda muito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.